É falar de amor, experiência, mal e vida Quem confia no bom sou eu Nem consegue se amar Jesus Cristo é A força que você precisa Jesus Cristo é A paz que você procura Jesus Cristo é o amor Que se planta o coração Jesus Cristo é o abrigo Ele é o fiel amigo Jesus Cristo é A força que você precisa Jesus Cristo é A força que você procura Jesus Cristo é o amor Que te falta o coração Jesus Cristo é o abrigo Ele é o fiel amigo